Música Música Fala, fruta, pai, eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser, casa, eu caso Vamos ficar, que é lá, somente eu e você Fala, fruta, pai, eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser, casa, eu caso Vamos ficar, somente eu e você Música O chão da manhã, o beat É o BG É o BG O bote, papadinha, papadinha, papo, a arte, danção Música Fala, do vento, zil e alas Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela A chão do moço, a favela, o nome do coração Já pode jogar por essa cinderela Ela é da zona azul Linha de olho azul E o infante é culpa dela A culpa é sorrentinha Mas eu não vá aqui Mas eu ia achar que o meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um ar e a panela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um ar e a pra ela Fala, fruta, pai, eu não quero dinheiro Eu já tenho uma igreja que é você Se quiser, vai dar o caso Vamos ficar de amor só Eu e você Fala, fruta, pai, eu não quero dinheiro Eu já tenho uma igreja que é você Se quiser, vai dar o caso Vamos ficar de amor só Vamos ficar de amor só Eu já tenho uma igreja que é o meu jeito É o meu jeito Ele bate os pacotes, os pacotes, o meu coração é o meu Obrigado.